Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nem precisa ligar a TV, é só você vir aqui no canal Emerson Islay que você vai ver mais um capítulo da novela Gasparzinho Carnaval começou e a polêmica sobre a marca Gasparzinho está continuando cada dia mais forte e cara, várias polêmicas que tá rolando aí, então hoje eu vou deixar você atualizado de tudo Neto deixou um vídeo aí com mais de 13 minutos aí falando e eu vou mostrar pra vocês tudo aqui, você vai ficar entendendo disso tudo aqui agora no canal Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, pra você entender mais um pouco dessa polêmica eu nem vou falar mesmo da história aí da banda Gasparzinho porque aqui nesse canal já tem mais de 10 vídeos, então se você quiser entender tudo é só procurar aqui polêmica sobre Gasparzinho que você vai entender de tudo então eu vou começar a polêmica já que começou essa semana eu vou começar dessa semana que começou a polêmica e endoidei tudo aqui mas tá valendo, você entendeu muito bem o que eu quis dizer então gente, o que acontece é que Di Oliveira fechou alguns shows aí com a banda Gasparzinho com um novo vocalista que eu vou deixar aqui agora pra você ver E quando o Neto viu esse novo Gasparzinho aí, viu outros Gasparzinho aí também com uma agenda lotada, o Neto resolveu deixar uma nota em seu Instagram falando tudo que foi que aconteceu um vídeo super grande e você vai entender tudo, Neto soltou o verbo aí lá em seu perfil oficial então se você gostar desse vídeo que eu vou deixar aqui, então deixe logo seu like aí e compartilhe com seus amigos pra eles entenderem também o que é que tá rolando com a banda Gasparzinho Então vamos lá ver esse vídeo de Neto falando em seu perfil oficial E aí abençoados e abençoadas, chegou o Gasparzinho bebê Era pra mim estar alegre fazendo esse vídeo e falando sobre o nosso trabalho, sobre CD novo, sobre o Música Nova que acabou de subir em todas as plataformas aí mas eu vou falar um negócio triste, eu vou falar de plágio, eu vou falar de falsidade ideológica pirataria, você me entende? Tô aqui com todos os documentos comprovando a marca Gasparzinho é minha Galera, eu venho sofrendo demais com isso que dói, sabe o que é você trabalhar, 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 lutar, lutar e você chega um momento que tipo, você tá querendo comprovar que você é você mesmo eu tenho a exclusividade das músicas executadas todas as músicas que eu executo, eu tenho exclusividade Música Cavalinho eu tenho exclusividade a música é nossa exclusividade execução compositor Big Big e Sammy Coelho são os compositores dessa música são meus parceiros e já gravei mais música tem Missão Impossível aí, que é de Sammy então tá ficando chato banda do Gasparzinho 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 Banda Mister Braia Gasparzinho Paulinho Gasparzinho Mister Gasparzinho qualquer um desses aí que venham se passar por Gasparzinho não podem porque aqui ó certificado de registro vou pegar uma pesca aqui pra falar sobre certificado de registro no tratado de Madrid shows e eventos comercialização de produtos gravações de CD e DVD classe 9, 41 e 35 quem sabe disso quem entende e conhece por favor vocês que estão se passando aí que são meio metido a lei ou metido a mais nome que os outros ou não sei não entendo vocês pegam um advogado de vocês que conheçam trabalham pelo certo eles vão indicar o que vocês devem fazer porque vocês estão continuando mexendo vocês foram notificados vocês foram notificados e vocês continuam se passando vai ficar pior pra vocês tá me entendendo? quero deixar bem claro aqui nossos advogados estão entrando em contato com todas as prefeituras com os prefeitos dessas cidades aí onde estão tocando essas bandas falsas se as bandas continuarem e tocarem o carnaval já começa amanhã e tocarem vão ser notificadas tanto a prefeitura como o prefeito deixando bem claro aqui viu? eu quero avisar que todas as postagens que eu fiz aí falando de prefeitura nada é direto ao prefeito ou prefeitura X nada é direto até então pelo que eu sei nenhum deles sabe que a banda é falsa tá me entendendo? não sabe desse plágio e já vem acontecendo há tempo tem um deles aí que esse Paulinho aí mesmo gravou até uma TV lá no Maranhão então acho que porque passou na TV no Maranhão o povo acha que é da TV original original sou eu neto vocalista da banda Gaspazinho banda Gaspazinho tá aqui todos os documentos todos os documentos além dos documentos meu Instagram ainda é verificado minha conta do Spotify ela é verificada verificação de reconhecimento como artista quem conhece sabe então fica chato tá chato já tá inadmissível o que tá acontecendo e eu vejo pessoas que escutam acho que escutam o que eles fazem o que postam repostam e vem me afrontar vem me afrontar então agora eu sou falsa tem esses rapazes aqui aqui ó vou mostrar os vídeos aqui de algum deles esse rapaz aqui ó são meus rapazes eram de Paramirim Bahia quem tá falando ele mesmo muito delicioso o Mr. Brian Gaspazinho me bem quero convidar todos vocês para dia 24 de fevereiro no carnaval e na segunda de carnaval estarem fazendo essa folha aí pra todos vocês no carnaval cultural de Paramirim amada terra estourou e não tem gente vai ser mais ou menos assim ó e pretinho delicioso pretinho delicioso hoje a mulherada pega amanhã já resumindo esse rapaz é Gaspazinho de onde qual documento que ele tem ele fala que ele cantou no Gaspazinho da de Oliveira a de Oliveira tem esse documento a banda Gaspazinho fazia parte da produtora de Oliveira hoje não faz parte faz parte da produtora X esse rapaz usa o uso indevido já entramos em contato com ele já recebeu várias notificações e até agora nada ele mandou uma mensagem tanto pra mim como pro meu advogado falando que só ia usar pra mim ele falou que só ia usar no Réveillon agora ele falou que só vai usar o carnaval depois do carnaval ele para então as mensagens gravadas onde ele mandou pro advogado também então ele tá fazendo uso indevido sabendo ele foi notificado que temos o registro e temos o direito sobre a marca sobre a patente e ele ainda continua fazendo tem outro aqui Santa Helena região aqui quem tá falando é qual é a banda do Gaspazinho passando aqui pra esclarecer que a prefeitura de Santa Helena foi a banda do Gaspazinho e momento algum a gente falou que era neto do Gaspazinho a galera de São Luís já conhece o nosso trabalho tamo tocando nas rádios nas TVs e vamos fazer o melhor rastrão de Santa Helena papai e a banda do Gaspazinho bebê se não aguenta pra que venha papai se não aguenta pra que venha pra onde quer dizer que eu fabrico eu lanço eu vou só reconhecido sofro e tem um que não aguenta pra que venha engraçado que é banda do Gaspazinho Gaspazinho bebê de onde de onde você tirou isso qual música você canta qual música você tá tocando na rádio o pessoal de São Luís lhe conhece por que você gravou uma televisão lá não sei como você conseguiu que nosso advogado já entrou em contato com essa TV também pra saber disso aí do como se trata e você se acha o Gaspazinho deixando bem claro qualquer uso sobre cadê voltando aqui sobre a marca shows e eventos comercialização de produtos gravação de CD DVD fala de música direito autoral sobrenome Gaspazinho o que foi sobre Gaspazinho meu a caricatura minha então por favor não adianta fazer vídeo falando que banda não sei o que não sei o que se fosse assim eu botava banda Wesley Safadão meu nome é Wesley pra quem me conhece aí todo mundo sabe meu nome é Wesley não seria plágio plágio não seria plágio ou seria lógico que seria plágio meu nome é Wesley mas como artista já existe Wesley Safadão não existe isso eu botar banda aviões do forró não existe aviões do forró é chão de aviões é aviões de forró é porque tá chão de aviões não é aviões de forró é aviões de forró e por que Gaspazinho tem que ser neto Gaspazinho e os outros tem que ser banda Gaspazinho não a marca é minha os documentos estão aqui ó uso inadequado alô prefeito prefeituras vocês vão estar vendo esse vídeo se acontecer a realização desses shows nossos advogados vão entrar em contato com vocês que eu acho que nesse exato momento já estão entrando com a notificação estão entrando para avisar entrar em contato com vocês e se as bandas executarem os shows vocês irão receber a notificação e eu vou lhe falar uma coisa depois de um vídeo desse aqui toda a documentação meu Instagram verificado em ano político o senhor prefeito ainda deixar uma banda falsa dessa tocar aí pelo amor de Deus né onde vamos parar com a nossa política né estamos melhorando então vamos continuar a melhorar viu quero mandar um abraço a todos os prefeitos todos os contratantes tá ligado que o picareta são eles que se passam até então eu sei que nenhum estão sabendo mas os que estão sabendo e estão executando vai sofrer vai sofrer as consequências porque trabalhar pela rado não dá essa é minha declaração esclarecimento sobre o meu trabalho acabamos de lançar o clipe aí do Gasparzinho era pra estar lançando o clipe da música nova como chegou um pra mim falou é e aí vai lançar que música Cavalinho mas aí de novo eu falei não é porque ninguém esquece é música que marcou a vida de todo mundo então eu tenho esse dever de fazer esse clipe pra 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 não ficar devendo aos nossos fãs junto com isso aparecendo nossas imagens e comprovando que é um Gasparzinho de verdade saiu nossa música nova agora Missão Impossível que inclusive é da Top 5 do nosso amigo Big Big toda a sua equipe o nosso amigo Sambi nosso amigo Sambi Gordin nosso amigo Sambi que é o compositor dessa música Missão Impossível nossa nova música de trabalho como Cavalga e Galop de EZ nossa nova música de trabalho e logo logo vamos estar lançando mais coisas então fiquem cientes do que está acontecendo tem aqui todos os documentos quem entende vai no NPI e compartilha esse vídeo mande pra prefeito pra prefeitura fiquem à vontade viu um beijo a todos obrigado pelo carinho a galera de vou pegar a pesca aqui a galera do carnaval e eu vou tocar Balsas Pinheiro lá vou eu deixa eu pegar aqui a pesca alô Balsas Pedreiras Maranhão Barra do Corda eita galera do Barra do Corda Pinheiro Pinalva estamos chegando daquele jeito viu aguardem que o bicho vai pegar o repertório novo não tem dólar nem euro é Gasparzinho real o único original só na vontade pois é gente isso que rolou Neto falou várias coisas e outra lembrando a todos vocês que tem outra treta ainda sobre a banda Gasparzinho Mr. Braia soltou o verbo também falando sobre Neto mas esse vídeo eu vou deixar pra daqui a pouco pra vocês ficarem ansiosos porque cara se eu deixasse o vídeo de Mr. Braia aqui ia ser muito grande porque Mr. Braia também deixou um vídeo com mais de 15 minutos então é muito grande e não ia ter com vocês assistir tudo então vocês comentem aqui embaixo que foi o que vocês acharam disso tudo enquanto vocês estão aqui comentando eu vou ali atrás de mais informações e editar o vídeo que Mr. Braia deixou lá em seu perfil oficial bom gente o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse se gostou deixe seu like se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e não se esqueça o seu comentário é muito importante um abraço e até o próximo vídeo